Música Daniel, bem, tem sido uma longa jornada E pra quem? O governador se viu que já Sim, mas por que? Se ele quisesse contar, seria escrito na carta, não é? Você deve ter razão Mas não gosta de mistérios Especialmente quando envolvem dez dias de andando Com aquele curso, talvez tenhamos um pouco de sorte que eu Música Pode ser, Fiji Aquele maluco podia ter nos matado Cocheiro, por que paramos? Dois homens tentaram nos deter, senhor Assustaram os cavalos no meio da estrada Desculpe, senhor Vamos prosseguir, senão chegaria atrasado ao meu encontro Sim, senhor Voltar! 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 Oh! Vocês assustaram a parede Quase viraram coxa Ora, desculpe, amigo Agora passe-se antes que lhe mete o cicote Antes Sujeitinho nervoso, não? Você quer escapelar-me ou deixa pra mim? Não encostem a mão no meu cocheiro Não me entende, senhor Não há penalidade por matar andarilhos Cocheiro Mansão do governador Ir rápido Ele disse mansão do governador Ah, foi o que ouvi O canhão de Williamsburg Primeira parte Presumo, capitão, que saiba por que está aqui Eu só sei, senhor governador Que estou a serviço do destacamento pelo comando do general Washington Para uma missão especial A meu pedido Sim, senhor A seu pedido E falando como soldado profissional, senhor Devo dizer que não me agrada ser retirado de uma importante área de batalha Para tomar parte numa Uma ação fronteiriça inconsequente Tem liberdade de dizer o que quiser, capitão Mas está aqui por um único motivo O general Washington recomendou-o como um oficial perito em artilharia De minha parte, não me agrada a sua atitude Mas preciso de alguém como você E agora, se me permite Vou explicar por que mandei chamar Sim, senhor Como soldado profissional Pode se inclinar a considerar o que tenho a dizer Como uma tolice patriótica Tem certeza que... Está duvidando do meu patriotismo, senhor? Não, apenas estou pedindo permissão para terminar o que eu tenho a dizer Quando a declaração de independência foi publicada aqui Os cidadãos de Williamsburg desejaram fazer uma contribuição A causa Como sabe, Virgínia é território de fronteira Nossos recursos são limitados Mas o povo deu tudo o que podia Eles nos deram metais, senhor Todo metal que possuíam Panelas de ferro Estátulas de ferro Ferramentas Cobre Esse precioso metal foi derretido e moldado em uma arma O canhão de Williamsburg Por isso está aqui, capitão Está querendo dizer, senhor Que vim de Long Island Para colocar meu carimbo de aprovação num canhão feito em casa Isso é uma parte A parte que não pode compreender, capitão É que não temos artilharia no perímetro defensivo de nossa fronteira E precisamos desesperadamente dela Mas governador, o senhor só tem um canhão O que espera conseguir com isso? Capitão, o senhor conhece Cascarquia e Forte Vincennes? Claro, senhor A parte do poder inglês no oeste E apesar de chamar a isso de ação fronteirista inconsequente Os remotos povoados de Kentucky são vitais à nossa defesa nacional Os ataques índios a esses povoados têm aumentado As tribos envolvidas estão sendo armadas e sustentadas pelos britânicos Vincennes precisa ser capturada, capitão Os ingleses derrotados O Kentucky será devastado e nossa primeira linha de defesa destruída Uma empresa muito ambiciosa, senhor O Major Clark, com uma força de 180 homens Já invadiu Cascarquia e agora marcha para Vincennes É bem possível que marchem para uma catástrofe Pelo menos numa coisa concordamos Com força tão inadequada e sem linha de suprimentos Ele não pode sitiar Nem pode atacar o Forte sem artilharia Precisa de um canhão, capitão O canhão de Williamsburg Está propondo que se transporte uma peça de campo até na Kentucky São mais de mil quilômetros E por terra selvagem também Elsa existe, capitão Naturalmente mandou chamar-me para treinar o artilheiro desse canhão Não para treinar Para ser o artilheiro Com devido respeito, governador Seus planos estão bem perto da loucura Pode ser verdade Mas asseguro-lhe que há também necessidade E se eu me recusar? Será levado à corte marcial e fuzilado Talvez seja a melhor escolha entre os dois Sou um oficial, não um carroceiro Eu imagino os problemas da jornada e as dificuldades por que terá de passar E já que desconheço o sertão Eu contratei um guia que conhece bem o Kenat E esse guia provou os seus planos? Eu não sei Não nos vimos ainda Vamos nos encontrar às dez esta noite E agora Quer me acompanhar numa dose de cunhaque? Excelência Comprei todas as minhas ordens, Sr. Forbes Ao pé da letra, Excelência A casa está fechada e... E o Sr. Boone está à sua espera lá dentro Muito bem Agradeço ter vindo, Daniel E a você, senhor Devo me desculpar por pedir-lhes que me encontrassem aqui Mas queria manter esta reunião em segredo Se possível Permita-me apresentar o Capitão Robert George do Exército Continental Já nos conhecemos Já? Não me contou, Capitão? Bem, essa não foi a apresentação formal Confundi o Sr. Boone com um ladrão vulgar Não me diga que é esse o homem que contratou como guia Esse mesmo Então solicito que me permita escolher o meu Permissão negada, Capitão O Sr. Boone é o melhor mateiro do Kenat Não vou prejudicar meus planos devido a antipatias pessoais Eu não sei do que se trata, Governador Mas não vou muito com os modos do Capitão Não sei nem se desejo guiá-lo daqui Até o outro lado da rua Você pode escolher, Daniel Contudo, peça-lhe pelo menos como um favor pessoal Ouvir o que vou dizer Bem, levamos dez dias para chegar aqui O mínimo que podemos fazer é atender O que acha, amigo? Por favor Obrigado Eu serei o mais breve possível Canhão? Sim, canhão E creio que conhece o território Sim, eu conheço a região Mas o homem que fez o mapa não conhece bem Por isso estou dependendo de você, Daniel Bem, na sua opinião, essa experiência não é possível? Tudo é possível, Governador Mas não sei se é aconselhável O tempo está contra nós As chuvas estão para chegar Para não falar dos índios Ou dos ingleses Não creio que olharão com bons olhos A ida de um canhão contra eles Já pensei nisso, Capitão Por isso não mencionei em minha carta, Daniel Com medo que caísse em mãos erradas Transportar um canhão através da mata Não é coisa de que se possa fazer segredo É verdade Mas não há razão para ninguém Se não o nosso quadro saber de seu destino Pode ter sido consignado a qualquer de nossos postos Claro que vocês poderão encontrar patrulhas inimigas isoladas Bandos nômades de índios Mas não há grande número de ingleses dentro dos limites do Kentucky Pelo menos ainda não Se nossa missão falhar É possível que logo haja um exército deles Bem, Daniel Dolor, como fala, Governador Eu não posso me recusar Farei o que puder Eu concordo com o Daniel Capitão Ainda considero a ideia uma loucura Mas não tenho nenhuma alternativa, tenho Receio que não Farei uma pergunta Qual a escolta militar que teremos Deixo isso para o Sr. Boone Pois chegar lá é a responsabilidade dele Não quero nenhum soldado Nós vamos arrastar um canhão Através de mil quilômetros de sertão Não, mas quero mateiros para o trabalho Kentuckyanos de preferência Se alguma coisa acontecer a Mingo e a mim Eles conhecem a região E eu vou comandar um bando de matutos, hein? Não sabia que comandava alguma coisa Exceto o canhão, Capitão Se vou empreender esta viagem Será com os meus homens e do meu jeito Excelência Já sei, Capitão O Sr. protesta Mas a opinião do Sr. Boone é respeitada Daniel Poderia recrutar alguns voluntários? Eu não posso garantir que sejam todos voluntários Mas talvez arranje alguns homens Então eu deixarei essa parte a seu critério Foi por receber um como paga A comissão de Virginia concordou em pagar 100 dólares A quem empreender esta viagem Não é muito dinheiro para o homem arriscar o escalvo Tenho que concordar com você Mas a comissão não partilha meu entusiasmo pelo projeto Nem creio que imaginem sua influência potencial No resultado da guerra Está tudo combinado então Ainda há um pequeno ponto, Governador Ainda ninguém sabe se esse canhão feito em casa pode atirar Ouve seu trabalho, seu Capitão Mas vai esperar até amanhã O Sr. Godle Bem, aí está O canhão de Williamsburg Fala sua opinião, Capitão 80 libras, hein? Mas eu prefiro o cano de maior diâmetro para a tarefa que me deram Mas aí teríamos que puxar mais peso O cálculo é bom Mas só há um meio de testar a qualidade do metal Eu fiz o canhão, Capitão O ofício que aprendi na Inglaterra Saiba que o metal é sonante e o cano é muito precioso E naturalmente sabe como carregá-lo Oh, é claro Eu já carreguei muitos canhões iguais a este, Capitão Então vamos lá com ele Sim, senhor Quer uma carga leve ou pedrada, senhor? Eu quero uma boa carga Carga pesada Se explodir agora nos poupará uma longa viagem e muito trabalho Sim, senhor É, eu cuido disso Sim, senhor Sim, senhor Aquele grupo de árvores parece dar um bom alvo à distância Lourne, ajude-me aqui Soldado Vire essa pólpura daí Equilibrem-me Leve-me para longe Precisamos de uma elevação também Parem, eu creio que aí está bem Ou um pouco mais à direita Isso, assista bem Pode Escolhem as rotas Está pronto Muito bem, continue, Capitão Se fossem os senhores, eu me afastaria Eu tenho muita fé no meu canhão Muito bem, Capitão Pode atiar Pela liberdade e o Congresso Continental É, o que som é bom? Não há sinal de brecha Nem fenda no cara Explenso o trabalho, senhor Obrigado, senhor Bem, governador Receio que o seu canhão seja satisfatório Receio, Capitão Sim, senhor Francamente, esperava que se fizessem pedaços Não estou ansioso para seguir nessa expedição Eu já tinha tido essa impressão Quando planeja partir, Daniel? Eu acho que assim que tenhamos o transporte para o canhão E tenhamos as provisões Creio que posso cuidar disso ainda hoje Do que precisa? Vamos precisar de material e provisões para seis homens Pelo menos por um mês Ração para os cavalos, arreios extras E vários rolos de corda boa Creio que é só Mais uma carroça é suficiente, então Posso dar uma sugestão, governador? Certamente Então sugiro animais de carga em vez de carroça Que sejam acostumados a arreios E em caso de emergência teremos um aparelho extra É uma boa ideia, amigo Vou arranjar os cavalos E como vão carregar chumbo e pólvora? O canhão não adianta ser munição adequada Isso já foi providenciado, capitão O Major Clark instalou um depósito de suprimentos em Corn Island Na queda de Ohio Apanharão chumbo e pólvora lá Sua carga deve ter se reduzido bastante até lá Para compensar o peso extra E teremos coberto metade da distância Até vincenas até lá Nosso único problema, então, é o pessoal Quando encontrarão os recrutas? Encontre-me à meia-noite, governador E já terei os homens Agora se me disser onde encontro umas tavernas nesta cidade Tavernas? Eu disse que queria montanhas E só há um lugar onde encontrá-los quando vem a cidade É o lugar onde há visitas Vá a Williamsburg Pike Encontrará suas tavernas lá Um lugar estranho para procurar patriotas Eu não disse que seriam patriotas Mas é gente rude E tem um palpite que alguns precisam de dinheiro para beber Daniel Os tempos não são bons E Virginia tem os seus simpatizantes ingleses Escolha bem os seus homens Sim, governador Bem, capitão Já que é o guardião do canhão Eu deixarei que o senhor e o senhor Goodlip O façam colocar na carroça como se der Você É com você que estou falando É surdo Eu já ouvi Deu fora, estou pensando Pois então vá pensar em outro lugar Está ocupando a minha mesa mais de uma hora E não tomou nada O lugar é público, não acha? Não, para quem não paga, não é? E agora fora Antes que seja expulso Você não seria capaz É, não sozinho Mas terei ajuda sim Teddy, John, venham aqui Agora você vai por bem Como eu pedi Eu não estou me mexendo, não é? Fora com ele Agora vou lhe dar um conselho, filho Afaste-se das tavernas da cidade Se não tiver dinheiro Aí estão suas tavernas, Daniel Duas delas É o máximo que podemos cobrir de uma só vez Qual delas você quer? Não vejo nenhuma diferença entre elas Julgando pelo ruído Eu, eu vou descer a rua Boa, Caçada Ah, Daniel Quer acabar junto? Não Mas há uma coisa que me preocupa Como diferenciar um tori de um legalista? A roupa é a mesma Ah, isso você pode descobrir lá no bar Gritando Três vivas ao rei George E abaixo o congresso Bem, não é muito sutil Além do mais pode ser perigoso Foi uma sugestão só Vou pensar noutra coisa Faça do seu jeito que eu faço do meu Sábio de me encontrar Não se vê, amor Agora é isso Seu dinheiro, moço Preciso muito Portanto, não tente fugir Porque eu sei lidar bem com esta faca Mas eu não quero fugir Agora está mostrando o juiz Não, não tente fugir Não, não tente fugir Não, não tente fugir Se você pretende andar por aí roubando gente, é melhor conhecer o ofício. Na próxima vez, é melhor usar uma arma ou vai acabar te machucando. Vamos, corte minha garganta. Isso já não importa agora. Estou tentado. O que vai fazer comigo? Isso depende das respostas que me der. Como é que lhe damos seu nome? Sam Linn. Espere, espere um pouco, eu sei quem você é. Laura, você é Daniel Boone. Já ouvi uma vez no Kentucky. Eu também sou de Kentucky. Senhor Boone, eu me envergonho do que fiz. Eu nunca fiz uma coisa assim antes. Devia estar precisando muito de dinheiro. Por que eu queria? Para ela. Para ela? Uma moça, Shoney. Quero me casar com ela, mas tenho que comprá-la. Quero dizer que queria me roubar para comprar uma esposa. É isso mesmo. E de quanto precisa? 50 dólares. Sam, você é corajoso. E luta muito bem. Quero aceitar um trabalho. Fazendo o quê? Seguindo uma carroça. E quando chegar ao seu destino, cerca de um mês depois, recebe 100 dólares. Quero repetir isso? Seguir uma carroça. Não essa parte. A parte do dinheiro. 100 dólares. 50 agora e 50 quando terminar o trabalho. Senhor Boone, acaba de contratar um empregado. Quando partimos? Assim que contratar mais um bem, eu pago um gole. Ali? Por que não? Já temos uma faca como arma. Senhor Boone, para dizer a verdade, acabam de me pôr de lá para fora. Três fizeram isso, mas... É bem possível que eu seja jogado de lá de novo. Ah, pelo que estou planejando, há uma boa chance de ser jogado junto com você. Ou quero esperar aqui? Se três fizeram isso comigo, senhor Boone, pelo seu tamanho, vão ser precisos sete para jogar você. E não há mais do que uma dúzia lá dentro. Vá lá. Dois de Kentucky para doze homens. Até que vale a pena. Você não vai pôr para fora um homem com sede sem onde pousar a cabeça? Posponho. E vá pousar sua cabeça no bar de outro. Você ainda não me pagou o último gole. Então, como prova de minha boa fé, terei que deixar minha Claymore com você até ter fundos novamente. Deixar o quê? Claymore. Claymore. A espada dos meus ancestrais. Muito sangue ela derramou pelo nosso príncipe Charles nas montanhas da Escócia. E muitas foram as vezes que ela atendeu ao chamado de batalha da clã Glenn Fallon. E uma vez que na aparência você não aprecia os modos de um cavalheiro, eu vou embora. Vê-lhe de vida, caberneiro. Eu pagarei. Oh, um cavalheiro. Índias. Um índio. Eu vim só. Capanga dos ingleses. Pago para tirar o escalpo de homens honestos. Ele tira a cabeça. Vê-lhe de vida. Vê-lhe de vida. Vê-la... O que é isso? Eu juro nunca na minha vida toquei num índio Não precisa se assustar Só me traga uma cerveja Sim senhor, o que o senhor quiser E agora, se precisar de mais alguma coisa Quem é aquele? Alexander McPhee Um sujeito absolvido Acusado pela coroa de qualquer coisa que ignoro Mas de uma coisa eu sei Ele é um homem muito violento Não sei Talvez seja o tipo do homem que eu procuro Então você voltou Você pediu para eu voltar quando tivesse dinheiro no bolso Pois eu tenho dinheiro no bolso Ah, isso mesmo Quero duas canecas de cerveja Eu vou voltar para você Eu vou voltar para você Está pronto, Sam? Pronto. Pra quê? Eu não sei, mas... Acho que o negócio vai ser pra valer. Três divas ao rei! E abaixo o congresso continental! O que encontramos, Sam? O negócio é sair daqui vivos agora! Vamos, rapazes! Acabem com eles! Vamos, firme! Vamos, rapazes! Vamos! Oh, não! O que é isso? Trouxe-os fora! E deixe-os fora! Bem, vamos voltar de novo? Sam, uma coisa eu digo ao seu favor. Você é persistente. Por que ainda quer voltar lá depois de tudo? É, você ia me pagar um caneco de cerveja e eu ainda não tomei. Ficou lá no balcão até agora. O que acha disso, amigo? É, creio que ainda temos um ponto a discutir. Se me der uma chance, talvez eu possa explicar. Não preciso de explicação. Não gosto de inglês. Não gosto de você. Quando recuperar o fôlego, vou profar. O que diria se eu desse três divas a George Washington em vez do rei? Estaria sentado no bar com tranquilidade. Isso responde a pergunta. Mas não responde a minha. Se tem nevoção por George Washington, por que fica dando viva aos ingleses? Estamos procurando um patriota. Há outros meios de saber isso sem usar violência. Como fazer perguntas? Bem, quando se faz perguntas, às vezes só se ouve as mentiras. É, tem lógica. Mas ainda tem uma pergunta. Por que procuro um patriota? Bem, se quiser voltar lá dentro para eu terminar a minha cerveja, o Sr. Bum terá prazer em explicar. Bom, não é o Daniel Bum. Sou eu mesmo. Sr. Bum. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Moro. Ben Moro. Este é Samlin. Ele é amigo seu. E cada vez ficamos mais íntimos. Então, prazer em conhecê-lo. Igualmente. E agora que está tudo certo, vamos terminar aquele gole? Ora, Sam, você já foi expulso duas vezes. Será que não chega? Não. Acontece que não gosto de ser expulso dos lugares. Eu também, mas não tenho certeza de pensarmos igual. Por que você acha que não vão expulsá-lo outra vez de lá? Bem, da última vez nós fizemos isso com um certo propósito, mas... Agora que nós três já nos entendemos, creio que não se atreverão. Estão a favor ou contra mim? Sam, ouça aqui. Você já me deu trabalho demais pra perdê-lo. Tenho opinião sobre o caso, amigo. Eu estou do lado de Sam. Tem uma bebida lá dentro que eu ainda não tomei. Bem, você me fez cuspir a minha, mas creio que posso pedir a outra. Obrigado, obrigado, amigos. Obrigado, Belandão. Obrigado. Obrigado. O Taverneiro, eu e meus amigos queremos tomar certeza. Vocês não acham que já me deram muito trabalho? De que trabalho será que ele está falando? Ele deve estar falando do mal-entendido que eu e Dan tivemos. Sabem do que estou falando agora fora daqui, vocês três. Moço, acho que você está muito enganado. Apenas queremos tomar um gole pacificamente. Mas se não chamar os seus cães, o trabalho que mencionou não vai chegar nem perto daquele que vai arranjar. Ou talvez nunca tenha ouvido a frase que a união faz a força. Pois que fiquem. Desde que não comecem uma briga. Ora, é disto que eu gosto. Paz, silêncio e uma atmosfera amigável. Obrigado, Taverneiro. Ainda não disse o que eu quero ouvir. O que eu preciso é de um homem que saiba brigar e conheça o sertão. Já tenho a resposta para essa. Fiz armadilhos e carceno Mississipis. Isso ajuda na outra. Dá prazer começar. E é isso que eu vou fazer. Vou lhe oferecer a mesma coisa que oferecia o Sam. 100 dólares pelo trabalho. Metade agora, metade no final. Sim, eu entendo. Aqui está a cerveja. Como eu já disse, nada como uma atmosfera amigável. Seria bem mais amigável se alguém pusesse dinheiro na mesa. Dinheiro pra quê? Pela cerveja. Moço, quando eu saí daqui pela segunda vez, tinha um caneco cheio de cerveja ali no balcão. Se algum desonesto a roubou, a responsabilidade, eu creio, é toda sua. E me alegra muito saber que o senhor a tenha substituído. Eu também tinha um caneco cheio. Dias felizes. É, naturalmente o seu estava cheio também. Não. Pra dizer a verdade, eu derramei a minha. Mas só pra mostrar boa vontade. Eis o dinheiro da cerveja e... Pra algum dano que porventura tenhamos causado. E pensa que isso dá pra pagar toda a mobília que quebraram? Amigo, ao que me consta, não estávamos sozinhos. Por que não vai cobrar o resto deles? Agora, como você dizia e eu escutava... Eu disse que não viesse até que a taverna estivesse fechada. A informação que trago desta vez não pode esperar. Eu decidirei isso. Está bem, então escute e decida. Está vendo aquele grandalhão de camisa vermelha e corrente de cor... Sentado naquela mesa ali atrás? Algum caçador vagabundo que começou uma briga e estragou toda a mobília. Ele é de Kentucky e chama-se Daniel Cor. E está aqui a serviço do governador. O que ele está fazendo aqui? Eu posso explicar isso também. Há algum lugar onde a gente possa conversar? Vou deixar em uma hora. Volte depois e que ninguém o veja, Sr. Godelis. Está bem. E essa é a história, Ben. O que acha dela? Bem... Se tivesse tomado mais cerveja, eu diria que você ou eu estava bêbado. Eu... Não posso culpá-lo. Talvez não seja muito sensato, mas gostaria que você nos acompanhasse. Você vai, Sam. Já fui chamado de muita coisa, mas nunca ninguém me chamou de sensato. Pensando bem, nunca me chamaram disso. Então você vai. Foram índios com armas inglesas que queimaram o meu sítio. Mataram minha mulher e meus dois filhos. Devo-lhes alguma coisa. Não tenho mais bens. Nem laços de família. Irei com seu canhão para onde quiser. Quanto tempo teremos que esperar pelo seu amigo? Não vai demorar. Creio que devia começar a procurá-lo. Sendo um índio, pode ser que tenha se metido em encrencas. E se... Índio? É. Vocês dois esperam aqui. Nós vamos esperar. Ei, o que é com você? Eu já disse. Foram índios que me atacaram. Portanto, vamos esperar aqui pelo seu amigo. Quando ele chegar... Eu vou matá-lo. Se você me deixar explicar, eu... Não precisa de explicação, tratamos-se disso. Já disse que vamos esperar. Se não quiser me escutar, Ben... Você e eu vamos ter que brigar mais uma vez. É o que parece. Agora, por que você não chega mais perto? Se é assim que você quer... Eu vou guardar isso até que você fale com ele. Graças, Sam. Não é preciso agradecer. Ele fica maluco quando se trata de índios. E eu vou me casar com uma. E pagar também. Muito bem, quando ele acordar... Vamos explicar juntos. Talvez possamos. Mas não gostaria de quebrar a moringa. É, mas há uma chance de que possamos substituí-la, Sam. O que faremos com ele? Tentaremos convencê-lo para ele. É o que espero. Eu já estava começando a gostar dele, mas... Sabe... Um sujeito com ódio desses, às vezes... É difícil de convencer. Oh, Sam. Você não está querendo me abandonar por causa dele. Para não, seu dono. Se eu não posso falar com ele... Pelo menos eu posso brigar. De um modo ou de outro, creio. Nem, Sam. Quando ele acordar, você faça o que achar melhor. Eu procuraria outro homem, mas não tenho tempo. Tenho que procurar o meu amigo Mingo. E o índio de que o senhor falava. Pois é, ele. Eu ouvi falar dele também. Portanto, pode ir. E garanto que quando voltar, nós dois estaremos aqui esperando. Sam, você tem me ajudado muito. Achei mais um para nós, Ariel. Poxa, essa é a maior faca que eu já vi. Eu pensei que fosse recrutar e não capturar alguém, Mingo. E quem é que está cativo, homem? Apenas dei ao meu amigo aborigine a honra temporária de carregar a minha preciosa espada. Maquionome. Alexander McPhee. Ao seu inteiro dispor, senhor. Estou aqui para oferecer a minha mão e minha fiel Claymore aos interesses à liberdade. É um prazer tê-lo conosco, senhor Murphy. Ah, esse é o Samling. Prazer. Olá. Quem é ele? Ah, esse é o Ben Moore. Mais um de nossos voluntários. Ah. Ajude-me com ele. Temos que encontrar o governador à meia-noite. Você diz que pretende levar um canhão ao Major Clark em Fort Vincent? Eu os ouvi conversando. Não há dúvida quanto a isso. Sobre as montanhas e sem estradas. Não pode ser. Boone diz que pode. Quantos homens? Um capitão do exército, Boone, seu amigo Indy e três homens de Kentucky. Se puder encontrá-los. Creio que encontrou dois aqui esta noite. Muito bem. Agora dê o meu dinheiro que eu vou partir e não terá mais notícias minhas. Eu quero bastante para comprar minha passagem de volta para a Inglaterra. Que caminho tomarão e quando vão partir? Primeiro mostro-me o dinheiro e eu lhe conto também isso. Bem, eu creio que isso é justo. Aqui está. Há um depósito de suprimentos nas quedas de Ohio. Eles vão parar lá para a chumba e pólvora. E quando partem? Vão se encontrar na Alanê da Sina e a Neia Noite. Pouco além da barreira. Tem certeza que ninguém o seguiu até aqui, Sr. Gubilip? Pode ter certeza disso. Eu não quero me arriscar a ser enforcado. E agora me alegra que a espionagem tenha fim. Pois eu descobri que isso não me agrada nem um pouco. Não tem nem mais valor para nós. Ei, sabe onde encontrar aquela patrulha inglesa? Nas montanhas a oeste daqui. Major Célio, creio que posso encontrar. Mas leva algum tempo. Leva-se tempo para empurrar um ganhão também. Vá selar um cavalo. Sr. Macbeth. Os nós estão bem fortes, Sr. Boone. E os calços bem firmes. Ele pode aguentar bem a viagem. Há motivos para que não aguente, mas não quero pensar nisso agora. Como está saindo, Sam? Atrelados e prontos, Sr. Boone. É só mandar. Ah, Camille! Uou! Daniel. Alguma instrução final? Há munição que apanhará nas quedas do raio. Tome o que precisar e destrua o resto. Não queremos que caia em mãos de inimigos. Certo. E, Daniel, lembre-se. Nossas tropas em Vincennes vão fracassar se não receberem o canhão. Eu lembro a isso. Que Deus o acompanhe. Que tenha um êxito pela liberdade. Que Deus o acompanhe. Que Deus o acompanhe. O que foi, Major Tepson? O combatedor assinalou para pararmos na coluna. Major, quanto tempo o senhor vai levar continuar marchando o rio? Devíamos enfrentar o Major Tepson. Sr. Foss, continuaremos marchando para o leste. Estou esperando o mensageiro de Williamsburg avisando o que está acontecendo. E continuaremos a marchar até encontrá-lo. Está entendendo? Sim, senhor. O que é homem? Diga logo. Um cavaleiro, senhor. Talvez seja o mensageiro que está esperando. Viu, Sr. Foss? Sua falta de paciência foi injustificada. Faça com que o levem a mim assim que chegar. Sim, senhor. Seus homens estão reclamando ação, Sr. Foss? Pois me parece que irão tê-la muito breve. Sim, senhor. Avançem com os carros de suprimento. Ouviu isso, Sr. Foss? O canhão de Williamsburg aqui no sertão. Um prêmio capital e que se provaria valioso contra esses postos da fronteira. Quantos homens você disse que há na esposa? Apenas seis homens. Melhor ainda do que eu esperava. Apenas um deles é soldado. É Capitão Jorge do Exército Continental. Quem são os outros? Bem, a Daniel Boone. E um índio que chama o Mimbo. Um escocês chamado McFee. E dois homens de Kentucky. Ben Moore e Sam Lynn. E onde você acha que eles estariam agora? É difícil dizer. Tudo o que eu sei é que saíram há cinco dias de Williamsburg em direção às quedas do Ohio. Isso é uma volta enorme para chegar a minha cena. Vão pegar pólvora e chumbo que foi escondida no caminho. Quer dizer que não estão levando nenhuma munição. Não para o canhão. Ah, então vamos avançar e pegá-los. Não. Assim que entrarem na trilha do rio, terão que ficar nela. Não há caminho pela montanha até que passem as quedas de Ohio. Se encontrarmos o depósito de pólvora, antes que cheguem aqui. Prepare-os homens para marchar. Sim, Sr. Se quiser me encontrar de novo, eu estarei à espera de Bono nas quedas de Ohio. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL